Olha o Diego Tardelli, tá na linha de fundo, cruzou, lá fez! Essa foi longe, muito longe, PFC, sem o setor futebol. Vindo, né, que tava vindo pra cima, pro ataque, só que hoje a caixa tem que ser grande. Diego Tardelli colocou, olha só! Diego Tardelli, perna direita, marquinha. Promoção torcedora em FACO, envia uma foto que mostre todo o seu amor pelo futebol. Olha a saída errada do Eli Wilson, Diego Tardelli. Primeiro campeão brasileiro, 1971, esse time centenário, cheio de glórias, e com esse jogador vivendo uma grande fase, o Diego Tardelli, o cruzamento, a bola foi pra fora! Bola pra fora do Atlético, quase o Kleber sacudiu a rede do Rio Branco. É, mas sacudiu a torcida. Suspenso, caso o Atlético passe, Ander Ruiz. Tá por ali, a jogada que fez. Diego Tardelli. Passou o Feltri. Marcos Rocha. Anderson Carvalho, tentou proteger, não conseguiu. Diego Tardelli limpou, bateu, Anderson Carvalho na recuperação. Escanteio para o Atlético. Jogar vindo um pouquinho de trás. Então é um exercício pro Emerson Leão. Tardelli. Toca com o Eder Ruiz, arriscou de fora da área. Talvez nas finais do campeonato mineiro, né? Se o Atlético conseguir realmente a classificação para a decisão. Aí o Tardelli, chegando na linha de fundo, grande jogada, passa por dois, toca pro meio da área. De calcanhar pro Diego Tardelli. Júnior tá no meio. Diego vai em direção a ele. Lopes, correndo lá na frente. Diego Tardelli, recebeu. Vai passar o Eder Ruiz. De primeira marca. Marcinho cortou. Ela volta com o Tardelli. Novo cruzamento. Lopes toca de cabeça e essa bola pra fora. Perde o gol. Ainda não venceu. Diego Tardelli. Bola para o Eder Ruiz, que é muito... O Vasco reserva muita surpresa dos dois lados. Pode esperar. Domingo tem as quatro horas aqui no Mineirão. Cruzeiro e Atlético. Diego Tardelli. Alô. Fora do Brasil, muito obrigado. Diego Tardelli. É pernista na área. Diego Tardelli. O cruzamento pra área. Bola passou. Iuri. Perna direita pra fora. Iuri. Chance perdida pelo... Júnior se apresenta à vela esquerda. O passe é pra Diego Tardelli. Buscar a jogada fora da grande área. Faz a jogada então. Início de temporada é isso. Nos jogos, muitos erros. Muitos erros de passe. Joradores montando. Buscando a melhor forma. E olha o Diego Tardelli. Que vontade. Júnior Carioca. O lançamento na esquerda. Chega bem o Atlético. O Atlético Nacional da Colômbia e Flamengo. Pode fazer 20 a 0 lá no Cienciano. Se o Flamengo fizer 1 a 0, assume a primeira colocação. Vai ter mais pontos. Não vem pra nenhum critério de desempate. Vamos ver o ataque do Flamengo. Léo Moura no meio. Faz o toque pro Diego Tardelli do jeito que ele gosta. Bateu. Pene. E tem resposta justamente nas costas dele. Sai do gol, Renan. A bola foi tocada. Robina. Robina faz o primeiro. Tardelli disparou pela direita. Deixou o Robina com o gol vazio. Agora o Diego Tardelli chegando. O chute. A bola prensada. Marcinho bateu de primeira. Bateu ali. É. Resolveu arriscar, hein. Agora o Diego Tardelli tentando botar a velocidade de novo no lance. Ótima enfiada de bola pro Luizinho. Outro gol. Lindo o passo do James Tardelli. Beleza do Flamengo. Diego Tardelli vai buscar o contra-ataque. Agora na velocidade. Vai embora, hein. Na correria. Vai o Diego Tardelli. Jean vai correr atrás dele. Passa. Cleberson. Toca a bola o Flamengo no campo de ataque. Diego Tardelli. Girou bonito. Rolou na frente. A tabela é boa. Bateu pro... Vai no mano. Manda na marcação. Diego Tardelli tá pedindo bola pra ele. Linda a tabela ali. São Luizinho pra cima dele. Cruzou assim mesmo. Olha a chance. Diego Tardelli vai fazer. Gol. Jogada individual do Souza. É o nome no pé direito. Bateu no canto. Embaixo do goleiro pra fazer. Dois para o Flamengo. No contra-ataque do Flamengo. Ouvindo no passe pro Diego Tardelli. Invadiu a área. Diego Tardelli cortou. Preparou pra bater pro gol. Grande defesa. Mais aberto vai receber a bola o Diego Tardelli. A primeira boa descida do jogo é do Flamengo. Pra linha de fundo. Cruzamento do rasteiro. O ataque do Flamengo é muito perigoso. Passamos dos 46. Bola na entrada da área. Léo Moura driblando. Rolando. Tardelli colocado no canto. Gol. Diego Tardelli faz o gol da virada. Júnior. Contra-ataque rápido que a bola saiu desde aqui de trás. 4, 5 passos. Ótimo lançamento do Angelinho. Mas a categoria do Tardelli sobressaiu na hora da batida. Tirou qualquer possibilidade de defesa do Castillo. Ele travou a bola e colocou no canto. Com o Castillo adiantado. Tá aí. Com parte interna do pé. Ela entrou rente mesmo atrás. Não deu nenhuma chance. Mas o Flamengo tá saindo pro ataque. Vai se expor constantemente. Vamos ver a descida do Tardelli. Bateu pro gol. Gol. O Flamengo vira o jogo pra cima do Rezende. Faz 3 a 2 aos 19 minutos do segundo tempo. E o passe ali no Brax. Tira a bola do Beto. O Flamengo vem de novo. Vem com o Diego Tardelli. Arrumou a bola. Olhou pra dentro da área. Vai bater pro gol. E o goleiro encarrega. Se aventurou no campo de ataque o Ganvilã. Pra descolar esse passe pro Obina. Fechou dentro da área o Diego Tardelli. O cruzamento é pra ele. Gol. Garante a vitória. 4 a 2 pra cima do Rezende. E agora o contra-ataque é perigoso e é do Flamengo. Diego Tardelli. Obina pede. Léo Moura se apresenta. Marcinho pelo meio. Jogo tá veloz. É jogo o Aiká. Vem Flamengo. Diego Tardelli. Botou na frente. Ganhou do Diguinho. Tribulou. Renançando o gol. Tardelli por cobertura ainda. Lédio Carmona. Ele sabe jogar. Ele tem muito futebol. Olha como é que ele faz a jogada consciente. Passa como quis. Tocou por cima. Tocou até certo. O toque. Mano a mano. Chegou. Passou na linha de fundo. O Juan faz o cruzamento. Olha a chance do Flamengo. Tardelli. É do Flamengo. É do Flamengo. Diego Tardelli. Ele faz o jogo depois de ótima jogada do Juan. Um para o Botafogo. Dois para o Flamengo. Você está revendo o lance. Diego Tardelli. Vira o jogo para o Flamengo. Leiberson. Diego Tardelli. Vai, vai, vai. O contra-ataque é perigosíssimo. Juan pede. Tardelli optou pelo drible. Passou pelo Alessandro. Juan fechando o meio. Obina também. Olha o cruzamento. É para o Obina. Um para o Botafogo. Três para o Flamengo. Grande arrancada do Tardelli. Levantou a cabeça mais uma vez. Diego Tardelli. Vai acabar o jogo. Luiz Antônio Silva. Olhou o cronômetro. Obina. O Léo fez o toque. Vamos caprichar. Obina. Na trave. Léo Moura. Bateu. Tardelli. Gol. Bateu na trave. No rebote. Léo Moura tocou. Tardelli atrás. Da linha da bola.